Canal do Pentra É do som da batida, do tango pra ela, com palma quebrando, se tô balançando De um lado pro outro, do quarto pra sala, da sala pra laje, nós dois se embolando Fecha os olhos agora e vai movimentando, imagina a cena, tu por cima cavalgando E rolando devagar, tu vai sentando, tu vai sentando, assim vai, 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 vai Solta o solo, já já Vai, 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 vai É o povo ideal No aquecimento Quero o som da batida, do tango pra ela, com palma quebrando, se tô balançando De um lado pro outro, do quarto pra sala, da sala pra laje, nós dois se embolando Vai, vai, vai Ai, bebê, senta, 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 senta Chama! Que pancarada! Fecha os olhos agora e vai movimentando, imagina a cena, tu por cima cavalgando Volando até, ah, imagina, eu imagino, sabe como, sabe como assim, ó, vai Ai, 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 é o Inês! Na pegada, colonel, na pegada, vai, 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 vai Vai, Chico! Sucesso! Que pancarada, puta mexicana Que pancarada, puta mexicana Que pancarada, puta mexicana Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela senta gostoso, que não fala quem me ama Eu fiquei encantado com a rabada mexicana Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela senta gostoso, que não fala quem me ama Eu fiquei encantado com a rabada mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Bunda rara, bunda mexicana Bunda rara, bunda mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Bunda rara, bunda mexicana Agora toma, agora toma você Bunda mexicana, toma, toma, toma Baixa, 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 baixa a cavala Toma, 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 toma Toma, 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 toma Baixa, baixa, baixa a cavala Ó, ó, chuta já, chuta já Chuta que o forró enviar Vem, sua cavala Eu sei do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma rara que mexeu com a minha mente Ela senta gostoso, vindo para quem me ama Fiquei encantado com a rapada mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Bunda rara, bunda mexicana Bunda rara, bunda mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Alô, Ivan! Bunda rara, bunda mexicana Toma, 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 toma Toma, 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 Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho aí ó Em vez de você, fica bem no chão Vou dizer, vou dizer, vou dizer, vai, vai Vê que caia em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de lado Vê que caia em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de lado Vê que caia em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de lado Vê que caia em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de lado É, é o Ideal Joga pra cima que o Ideal não para filho Chegou Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho aí ó Em vez de você, fica bem no chão Vê que caia em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Vê que caia em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Vê que caia em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Vê que caia em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Vai coronel! É o Ideal E vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim E já falou que tu me quer também E não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer E hoje a cama vai tremer Oh, e a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer Vai, Deus! E vem, vem sentando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também E não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar E hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer E hoje a cama vai tremer Oh, e a gente vai fazer Oh, só eu e você Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer Canal do Petra Canal do Petra Moção, vamos voltar Por você eu e você Eu tô largando as pernoitada Volta bebê que meu mundo tá sem graça Seu puto, seu puto Seu puto, seu puto Só vou botar por dentro do meu lado é absurdo Seu puto, seu puto Só vou botar por dentro do meu lado é absurdo Oh, tubarão vai te pegar Tubarão vai te pegar Oh, arruma tua cama que hoje eu não já Oh, tubarão vai te pegar Tubarão vai te pegar Arruma tua cama Ricadinho vai bagunçar Pra cima, pra cima Pra cima Que é o ideal Amor, por que tu não Atende o celular Tem dó do tubarão Moção, vamos voltar Por você eu tô largando as pernoitada Volta bebê que meu mundo tá sem graça Seu puto, seu puto 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 O Ricadinho vai te pegar Ricadinho vai te pegar Vou arrumar tua cama que hoje nós vamos bagunçar O Ricadinho vai te pegar Ricadinho vai te pegar Vou arrumar tua cama que hoje nós vamos bagunçar O Ricadinho vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vamos bagunçar O Tubarão vai te pegar O Pocão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vamos E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor E quando você me beija eu me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar colade Colade, 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 colade Colade, 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 colade Colade, colade, colade Chama! É o coronel, é a bateria, é o ideal E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor E quando você me beija eu me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Tu és uma arte que Deus desenhou Chama! Minha deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar colade Colade, 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 colade Colade, chama! Minha deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar colade Colade, colade, colade Colade, colade, colade Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um rosto Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um rosto E já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa E pensa se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um rosto Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um rosto Já que cê não quer sair E como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Hoje eu falo que sou hoje Um cê maloqueiro Abelado Vem trajado E o bolso Com o dinheiro Tô fumando É com os parceiros Faz atividade menor De comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro De catorzina Assim que jacaré no peito Eu tô levando a vida Desse jeito Mas respeito Nós é gueto Vive nos caminhos estreitos Desde que eu nasci Pro coxinha Eu sou suspeito E que se exploda Brota aqui Bota cara a cara Você não aguenta Tudo que eu vivi Imagina o que eu vi Não é só esse tipo de coisa Só sabe quem é daqui Os menocras se revoltaram Contra o Estado E depois quer botar na mídia Como se não fosse errado Esse sistema de safado Aperta pro meu lado E que se exploda Sai do chão Solta os placos É fulgados Bota E meota Troca Volta pra casinha do mar Na zona leste É sempre nós que toca Eu tô no meu quintal Vai Troca E meota Troca Volta pra casinha do mar Na zona leste É sempre nós que toca Eu tô no meu quintal Quer fulgados Troca E meota Troca Volta pra casinha do mar Na zona leste É sempre nós que toca Eu tô no meu Vai 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 Bota De me Bota Troca Volta pra casinha do mar Na zona leste É sempre nós que toca Eu tô no meu quintal E o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Eu sou seu despenteado Eu sou seu despenteado Mas quem vai nos julgar Mas quem vai nos julgar Não é santo Sou santo Sou fatual E fortesi Sou rei cigano Nómati Desculpa esse meu jeito Soberano Mas hoje é por você Que eu canto É por você Que eu canto Sei que cê me entende bem Maria lua gostosa Posso te ligar, meu bem O que é que cê tá fazendo falar? Deu um brilho tão louco, meu Grande amigo, depois de você Os outros são, outros sei Tá fodido, vamos fazer amor Cantar um centoaldejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca do jornal Alô, Natal Dantas Natal Dantas É sucesso É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do mal Eu tô na zona de perigo Tô beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda da vida Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando Eu te latim o pé E te latim o pé É um dia O dia O dia O dia O dia O dia O dia Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostoso pro pai Vem jogando Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de lá de novo, vem É sensacional